Bom, boa noite. Nunca funciona isso comigo? Só 10 da noite, né galera? Vamos lá gente, eu tô com sono também. Boa noite. Adoro isso. Bom, a gente foi chamado pra fazer uma apresentação sobre layouts responsivos. É um assunto que tá chamando muita atenção nos últimos dois anos. E é interessante da gente tentar resumir um pouquinho isso pra nós mesmos e pra vocês também. O mais interessante, primeiro deixa eu me apresentar. Meu nome é Bernard Luna. Eu trabalho com a parte de front-end, também com a parte de design de interfaces. Atualmente eu coordeno o produto da Estante Virtual, que é um e-commerce de livros seminovos e livros usados. A gente vende em torno de 8 mil livros por dia. Então é um volume absurdo. Eu morei um ano e meio aqui em São Paulo também. Me mudei em novembro pro Rio, pra cidade que eu nasci, graças a Deus. Não que São Paulo seja ruim, adorei São Paulo. Adorei São Paulo, verdade. Bom, eu sou essa pessoa. Meu nome é Zeno Rocha, eu sou desenvolvedor da Liferay, que é uma empresa norte-americana. E eu já trabalhei na Petrobras, já trabalhei na Globo. E hoje eu tô aqui, a gente espera que seja super proveitoso esse tempo aqui pra vocês. É, pra falar um pouco sobre layouts responsivos, a gente tem que dizer mais ou menos como funciona, né? O layout responsivo, ele, você tenta encaixar da forma que você conseguir numa coisa que muitas vezes não se encaixa. Exige muita destreza. Não tanto quanto essa, mas exige um pouco de destreza pra fazer, né? E aí a gente foi... Tá bom, todo mundo já ouviu falar em responsivo, mas o que é... Isso é muito bom. Mas o que é layout responsivo de verdade, né? A gente foi um pouco além, né, dessa pergunta. E pra gente poder responder essa pergunta, a gente tem que voltar um pouquinho e no passado pra gente achar essa resposta. Tinha um cara chamado Nicola. Esse cara, ele era, a gente chamando o Rio de Janeiro, Pica Voando. Não sei se vocês conhecem isso aqui em São Paulo. Espero que vocês não conheçam, mas... Então, Pica Voando por quê? Esse cara, ele era do MIT, ele era o nome da arquitetura. E ele inventou uma coisa que a gente chama de Responsive Architecture. O que seria isso? Seria você pegar uma arquitetura e você moldá-la, não só pra mudanças sensoriais, mas como se tiver muitas pessoas, ou através da sensação dessas pessoas, da emoção, você poder mudar a cor de um ambiente, mudar a forma de um ambiente. Então ele inventou uma coisa que revolucionou o campo de arquitetura. Isso foi uma coisa, assim, um marco, né? E deu origem ao nosso conceito, né? Também teve um cara extremamente importante chamado Ethan. E o Ethan, ele escreve pra um blog chamado Alistaport. Em 2010, ele resolveu escrever esse post falando sobre o que era esse novo CSS Media Queries que o pessoal tava falando. E ele basicamente tentou juntar toda essa loucura que esse cara aí de arquitetura responsiva quis dizer e montar esse conceito de Responsive Web Design. Desde esse artigo, assim que foi batizado o nome dessa técnica, mas não é uma coisa que ele inventou, assim. É, ele se apropriou, né? E ele definiu a parte de Responsive Web Design, que muita gente chama como RWD, tá? Pros íntimos. Ele significa que é, certamente, você conseguir manipular a sua interface, manipular elementos da sua interface de forma flexível para os usuários em diferentes dispositivos. Vale lembrar só uma coisinha que é muito importante, até tem muito a ver com o que o Horácio falou na palestra dele. O importante não é o dispositivo, e sim o usuário final. Então você sempre tem que levar como foco o usuário final, tá? É, o grande dilema era como a gente consegue pegar os elementos de uma interface e adaptar eles em qualquer dispositivo. Não interessa. E em qualquer dispositivo, em qualquer tela, em qualquer resolução, em qualquer tamanho de tela. Pode ser o iPad deitado, pode ser o iPad em pé, tanto faz. Aí a gente selecionou alguns cases para mostrar para vocês o que tem de legal, o que estão fazendo de legal, embora existem milhões de cases, a gente separou alguns que a gente vale a pena citar. O primeiro que eu acho muito bacana é o da Starbucks. Por quê? A Starbucks não é uma empresa de tecnologia, não é uma empresa de design, não é uma empresa de inovação tecnológica no sentido digital, só que é uma empresa que está cada vez se revolucionando na área de design, principalmente de produto. É uma empresa que está sempre fazendo um trabalho de marca muito bacana, um trabalho minimalista, inclusive. E ela percebeu que ela poderia, sim, mostrar essa sensação, mostrar, manter essa identidade de marca para o site. E ela fez, adotou o responsável do web design, e ficou muito interessante. Você percebe claramente que o menu de navegação, através de fotos e texto, passa a ser, na parte de iPad, só foto, para poder facilitar o clique, o toque. E se for mobile, ele nem mostra mais foto, ele passa a ser aquela bolinha de navegação de carrossel, que é uma outra mudança de projeto. Também teve uma empresa extremamente importante da área, que é a Adobe, que eles resolveram fazer o site deles sobre HTML responsivo. Então, a Adobe, ela finalmente começou a ver que Flash não era tudo na vida, a web é muito mais do que isso, e eles estão investindo muito mais agora em produtos voltados para HTML. Então, eles têm esse site, chamado Adobe and HTML. Eles listam lá produtos, ideias novas, que você pode brincar com HTML. E aí, esse site, ele é interessante. Você tem, meio que similar, assim, o desktop para o iPad, a experiência. Porém, quando você vai para o mobile, você vê que o menu já está diferente. Na desktop, o menu está um do lado do outro. No mobile, eles pensaram, não, a gente não vai colocar uma coisa assim, vamos colocar a vertical. Então, eles foram adaptando o conteúdo como eles acharam que seria a melhor experiência em outros devices. É um outro exemplo bem diferente, é o exemplo da Ineventa Party, que é a parte de conferência da lista party, daquele post do cara que cunhou o termo de responsive, do item. E é interessante porque eles fizeram uma coisa visual um pouco diferente. Eles não apenas redimensionaram colunas, sumiram com texto, fizeram alguma coisa diferente. Eles simplesmente desfazem, eles simplesmente somem com o carrossel e passam a adotar lista. E aí, no iPad, você tem uma lista que você consegue ver a imagem das cidades, que é uma coisa bem importante. E no mobile, você continua tendo uma experiência fantástica. Você continua vendo as imagens de uma forma muito fácil e você consegue ter aquela vontade de você abaixar para continuar vendo as outras cidades. Então, isso não seria possível se eu apenas redimensionasse o carrossel e você vê alguns sites que pecam muito nisso, que botam o carrossel pequenininho, que ninguém vai conseguir usar. Aí, a bolinha do navegador fica pequenininha, você tem que usar a ponta da... tem que bater com o umbigo, sabe? Para poder conseguir tocar. Esse é um case que vale destacar. Eles pegaram um componente feito em JavaScript, um carrossel, e desmontaram esse carrossel para a versão mobile. Então, foi um case que chama bastante atenção por conta disso. A gente podia ter colocado o iPad aqui, né? Cara, aqui, o Macbook. Ficar aqui sentado, assim, que nem Oprah, né? Então, para poder a gente cunhar melhor, a gente mostrar para vocês também a nossa parte, a gente resolveu mostrar como é fácil você entrar nessa questão de Responsive. Como é fácil você escrever o Responsive, né? Adotar o Media Queries. É, não vamos ficar só de blá, blá, blá. Agora a gente vai mostrar um pouquinho de código. Nada extremamente assustador. Não precisam ir embora. É só mostrar como que a coisa é feita, entendeu? E, assim, vocês sabem, né? Toda hora que a gente mostra código, coisas ruins podem acontecer. Sempre acontece, né? Então, seja um bom senso comigo. Me ajuda aqui. Então, está ok. O que é que eu vou falar? Bom, o Zenon agora, ele vai demonstrar o que pode virar uma exclamação. Uma exclamação pode virar um código pronto em HTML5. Enfim, ele vai mostrar agora rapidamente como é que é fácil você escrever um código simples, mais simples possível, para mudar com a resolução, né? É, então, eu não vou ficar, não vou colocar nada ali no body, que é onde a gente coloca o conteúdo da página de fato. Eu vou mostrar rapidamente como a gente faz isso só com CSS, tá ok? Então, eu vou criar essa tag style aqui. E aí, dentro dela, vamos colocar uma corzinha para o body. O body vai ser, sei lá, vermelho. Gente, quem não é desenvolvedor, não se assuste. A gente não vai ficar explicando as tags. Só estão mostrando que a coisa fica vermelha. É, pronto. Então, beleza. Estou aqui com a minha página vermelha. E aí, tá. Agora, vamos fazer uma coisa legal. Eu vou falar o seguinte. Se a minha tela for um pouquinho... Se a minha tela for no máximo 700 pixels, eu vou fazer uma outra coisa. Essa outra coisa vai ser... Mudar o background. Opa. Vou mudar o background para azul. E aí, estou aqui, vou diminuindo a minha tela, vou diminuindo... Opa, chegou em 700 pixels, que é o tamanho que eu suponho que seja para tablet. Muda a cor. Para quem não sabe, código... Acontece alguma mágica, que quando você diminui, que aí o bagulho aqui fica... Azul. E aí, eu também... Tá. Eu consigo colocar um tamanho para... Alguma determinada ação para desktop, uma para tablet. Vamos colocar uma para dispositivo mobile. E aí, eu vou... E aí, aqui, eu vou novamente trocar a cor do body. Que vai ser amarelinho. Então, beleza. Estou lá no vermelho. Fui para azul. Fui para amarelo. A gente poderia transformar água em vinho. Mas somos humildes. E preferimos fazer por mágica a coisa ficar amarela. Só que o interessante, e isso a palestra do Horácio deixou muito claro, não é só o código que faz um projeto funcionar. A gente precisa projetar. Então, a gente vai meio que dar algumas dicas de como começar no projeto. Primeira coisa, de qualquer projeto na vida, e eu faço isso com qualquer coisa, eu vou planejar uma viagem, eu começo prototipando. Eu vou fazer uma apresentação, eu começo prototipando. Eu vou chamar uma menina para sair na night. Eu vou lá... Faço isso, naquela bolachinha embaixo da cerveja. Enfim. A gente prototipa. Existe uma forma bem interessante de prototipar, que é a prototipagem em papel. Ela é muito boa para poder você testar, não só fluxos, como testar com o usuário. Ela é barata, ela é rápida de fazer, ela é rápida de validar, ela te censura um pouco menos, você não precisa ter um ótimo skill no sentido de desenvolvimento, nem de design, não precisa de ferramentas, não precisa de software, não precisa de internet, absolutamente nada. Só precisa de papel e caneta. Inclusive, até falando sobre isso, existe uma dica muito boa para prototipar em papel para mobile. Tem um artigo que ele fala, eu não lembro agora quem falava, que é uma folha de papel, ela é o desktop. Se você divide a folha de papel horizontal, no meio, você tem dois iPads. E se você divide em três, você tem três mobiles. Então, é muito fácil fazer essa continha e você prototipar rápido, sem precisar ficar imprimindo aquelas coisas com marcação já pronta, que é caro. Mais um exemplo de prototipagem no papel. Nesse caso, ele criou como se fosse um celular no papel e deixou as telas ali. Depois, ele vai movimentando esse celularzinho e vai vendo como seria o fluxo de navegação nessa aplicação. Só que a gente não precisa ficar só em prototipação com papel. Você também pode prototipar através de um framework front-end. E existem dois frameworks muito interessantes que vocês podem começar a brincar, se já não brincam. Um deles é o Bootstrap, que é um projeto do Twitter. Hoje é o mais popular no GitHub, inclusive. E o outro é o Foundation. Os dois têm um CCS framework muito bem definido e você consegue muito rápido começar a fazer alguma coisa responsiva. Sério, é muito rápido mesmo. Eu prefiro o Foundation, porque o Yet é muito fofinho. É muito bonitinho isso aqui, cara. Ele tem vários lugares no site. Não, é claro que existem vários frameworks. Existem vários que ajudam isso. Esses dois são os mais famosos e eles têm muita coisa bacana que faz você fazer coisa muito rápida. O que vale lembrar, é assim, tem que ter em mente o seguinte. Aqui é a fase de prototipação. Então, você não deve ficar se preocupando em fazer a coisa mais perfeita do mundo. Você quer testar e quer fazer um teste funcional. Pode ser que... Ah, se você é um cara que não tem tanta intimidade assim com o código, prototipar direto no código pode não ser uma alternativa. Porque... Uma boa alternativa. Porque um protótipo é uma coisa rápida. Você quer validar uma ideia. Como que eu valido essa ideia? Ah, papelzinho. Ah, não. Se eu consigo ser rápido com o código, então eu vou lá, faço rápido. Se não, vai de papel. Uma dica ainda sobre isso é... Pelo amor de Deus, se o protótipo funcionar, não use o código fonte gerado como já a publicação final. Porque vai ficar um nojo aquilo ali. Vai ficar ridículo. Então, assim, é apenas para a prototipagem. Por isso que não importa você usar um framework para isso sem preocupação com o código gerado. Tá bom? Depois você deleta e faz um bonitinho. O mais interessante não é um ou outro. O mais interessante é você tentar combinar os dois. É você usar esquetes. Usar os protótipos feitos em papel para você rapidamente idealizar e testar a tua interface. Você criar esses mockups em papel. E depois que você tem isso, você começa a testar interações no papel. Ainda assim é muito simples e muito rápido. Você pode cortar papelzinho e montar mockup com papelzinho colado ou cortar em cima para facilitar as interações com o usuário. Você pode já mapear o grid que você vai usar. E aí depois, se tem tudo isso mapeado as interações definidas, você simplesmente vai e pega o framework que já consegue usar os módulos. Esse link que a gente até mostra aqui, depois vocês podem entrar e ver um post que ele mostra exatamente como ele fez isso, mostra o resultado final e mostra alguns benefícios de você adotar essa estratégia. Então, convido vocês depois a lerem quando a gente publicar essa palestra no SlideShare para poder vocês virem como é muito simples fazer isso. E ele, para fazer aquele protótipo funcional, ele usou uma coisa interessante assim. Existem várias ferramentas hoje que fazem isso. Uma delas é o Placeholder Images. Imagina, você precisa daquela imagem que tem 350 pixels por 430. Ao invés de você ir lá no Photoshop, escolher uma imagem, se adota ao teu layout, isso não importa nessa parte. então ele chega a um serviço que você passa uma URL e fala quero uma imagem, não importa qual seja, que tenha essa largura e essa altura e ele te dá a imagem. Fora... É, você ainda pode definir a categoria, por exemplo, sabe? É uma coisa bem interessante. É. Tem o Placeholder Images, tem outro serviço, é o Placehold.it, que é o mesmo esquema. Passa a largura, passa a altura e você consegue prototipar funcionalmente muito rápido. O interessante é que esses frameworks hoje em dia, e eu acredito que essa a melhor vantagem deles para coisa Responsive é que ele já tem o módulo de Responsive pronto. Então, mesmo sem você fazer nenhuma alteração, ele já tem essa mudança dos módulos, dos componentes, das coisinhas, tá? Já tem pronto a adaptação dele para Responsive. Tá correto? Claro que não, é genérico. Cabe a você testar, validar, fazer a iteração de sempre validando e mudando e melhorando os componentes baseado no teste que você está fazendo. Por isso, você está fazendo o protótipo. Se não for para testar, não faz sentido você fazer o protótipo. Vai direto para o final. O sucesso de um projeto Responsive está nos detalhes, está naquela peça importante do seu jogo e que pode muitas vezes mudar todo o rumo do sucesso da sua aplicação. É, se uma pessoa consegue ter uma tática e fazer uma coisa, um ponto, imagina você trabalhar em vários pontos isoladamente. Então, a gente sempre começa ver uma aplicação é uma coisa muito grande. Ver um site é uma coisa muito grande. Até porque a gente tem uma visão antiga de pensar em páginas e não pensar em componentes, em módulos. E uma dica para vocês é sempre pensar em módulos. Então, quer começar a transformar o seu site em um Responsive? Começa a separá-los em módulos. Pega aqueles itens que geralmente são comuns às páginas e à importância do objetivo final do usuário e lista eles e aí você começa a prototipar, inventar, questionar um por um e no fim das contas você junta tudo e testa novamente para ver se eles estão em harmonia, para ver se estão funcionando. Esse é um passo muito importante. Se hoje você sair daqui e falar assim, olha, eu quero tornar o meu site responsivo. Você tem dois caminhos. Ou você faz um redesign do site inteiro e aí começa a pensar nessa nova interação ou você vai partir do seu site como existe hoje. E aí, se você for partir do seu site como existe hoje, o primeiro passo é isso, é modularizar. Então, ao invés de você ter vários botões com diversas classes CSS e ID CSS diferentes, reformula esse código, melhora ele, faz um componente que seja um botão que você consiga reaproveitar por toda a sua aplicação e com certeza você vai ter sucesso. Bom, um deles que vale muito a pena falar é o grid. Se você pensar, todo site tem um grid. Tem uma, os tamanhozinhos lá das colunas e tal. Só o site que é blog ou Tumblr da vida que é uma coisa ali. Mas aí não precisa de projeto, já está pronto. O grid, ele é muito legal e tem, as pessoas que estão começando tem uma dificuldade enorme de saber, eu tenho três, quatro colunas e aí foi para mobile, como é que eu transformo essas quatro colunas? Eu boto uma embaixo da outra? Eu preciso colocar uma embaixo da outra? Eu somo com uma? Qual eu vou sumir? Existe um site muito legalzinho, não é a resposta para todos os problemas, como nada na vida, mas ele dá algumas dicas, umas seis, sete dicas, não tenho certeza, de como você poderia trabalhar um grid, não só no desktop para mobile. Eu acho que é uma primeira dica para você começar a fazer seus protótipos em cima dessas sugestões, porque as pessoas que estão começando a fazer projetos, pensando no responsável, muitas vezes elas não sabem por onde começar e aí elas acabam talvez travando por falta de pesquisa. Então aqui pode ser um começo para você pesquisar a partir de grid. O legal disso é que assim, imagina um grid com 12 colunas, então você vai colocar o seu layout com 12 colunas. Ah, beleza. Então quando for no dispositivo móvel, como que eu vou colocar essas 12 colunas? Vou diminuir todas elas de tamanho para ficar pequenininho assim? Não faz sentido. Então isso que esse site faz, entendeu? Ele chega e fala, hum, como será que fica aquele layout com uma linha inteira e duas colunas? Ah, ele divide primeiro um bloco em cima, outro maior embaixo e outras. É, isso pode ajudar muito na parte de grid, de categoria, de galeria. Aí vai depender muito do próprio objetivo de vocês e principalmente, novamente, de testes. Uma coisa também que é muito importante e essa eu acho sensacional é a parte de fonte. Fonte, muitas pessoas às vezes acham que usabilidade é só grid e tal. Fonte é usabilidade porque você quer que a pessoa leia. Então você precisa que a pessoa leia, você precisa tratar aquilo para o usuário. É importante, conteúdo é uma das coisas mais importantes de um projeto, não só para SEO. Então assim, o que a gente pode fazer? Novamente código, mas fiquem tranquilos, não é nada de outro mundo, é apenas mágica. Mágica não se explica. Qual é a dica nesse sentido? Se você faz todo o seu site em pixels, design sabe o que é isso e desenvolvedor também sabe, o teu projeto fica engessado. Por que ele fica engessado? O título que tem 20 pixels, não importa se for mobile, ele vai ter 20 pixels. se você mudar no responsive o tamanho dos elementos todo textuais, você vai ter que mudar de centenas de elementos. Essa parte, essa técnica na verdade, ela nasceu há muito tempo atrás, nos anos 90 e pouco, o Horácio com certeza lembra muito bem, que você tinha o Azinho mais e o Azinho menos para diminuir aquela coisa de acessibilidade, lembra? Você clicar e o texto aumentava, o texto diminuía, aquelas coisas bem legais que ninguém nunca fez e todo mundo achava que ninguém nunca teve essa necessidade. Uma pena, mas também não era a melhor forma. Os browsers hoje em dia já tem isso nativamente. Voltando ao assunto, você tinha que manipular com A mais todos os elementos textuais da página para poderes crescerem, senão só cresceria um. Agora imagina você no código fazer ele listar todos os elementos textuais e puf, muda o tamanho. Aí clicou de novo no A mais, puf, muda de novo. Aí clicou no A menos, puf, todos os elementos. É muito custoso isso. Não só em performance, mas é muito custoso, o código não é legal. E aí com essa técnica, você usa o seguinte, essa unidade de medida aqui, EM, ela é unidade relativa. O que quer dizer isso? Ela significa que 4, por exemplo, é como se fosse 4 vezes o número do pai, de alguma coisa que está fora dele. O que que eu fazia? Eu puxava todos os elementos do meu site em EM, ou seja, todos são relativos, e o único lugar que eu colocava um valor absoluto era no body. Então, quando eu queria mudar o A mais, ao invés de mudar todos os elementos, eu mudava no body. Como todos os elementos são relativos ao body, eles mudariam automaticamente e com uma função só, para um item só. Então, essa é uma técnica antiga, e agora com o responsive, a gente usa a mesma coisa. só que agora usando o Media Queries, que eu consigo, se por acaso a resolução for abaixo de 768, eu mudo o body para outro tamanho. Então, ali, o título que é H2, 4M, o que que é 4M? É 4 vezes o pai. Qual é o único pai dele aí? A tag que está fora dele, que está agrupando ele. É o 10 pixels. Então, é 4 vezes 10. Quanto é que é meu título em pixels? 40 pixels. E se eu mudo aqui embaixo e o body passa a ser 20, é 4 vezes 20. Logo, quanto é meu título? 80 pixels. É uma matemática bem simples. Por isso que eu gosto de usar 10 pixels. Mas existem várias técnicas em relação a isso. Tem pessoas que ainda continuam usando porcentagem, tem pessoas que usam 100%, tem pessoas que usam 56.8279341%. Enfim, várias técnicas. Então, a gente falou de grid, a gente falou de texto. Outro componente extremamente importante da gente citar são os menus. E os menus, muita gente usa de várias formas diferentes. Então, você tem um menu igual aquele lá da Adobe, que era horizontal e eles colocam vertical. Tem gente que fala assim, não, vamos colocar todo esse menu que é horizontal no select. Tem outros que é, não, vamos colocar no botãozinho do lado direito. Eu estava fazendo o redesign do meu site e eu comecei a pensar nisso. Qual é a melhor forma de agrupar o meu menu? Então, esse é o meu site. Olha que bonitinho. Aí, é muito igual a mim, né? Então, aqui são... Valeu, obrigado. Então, são três itens ali no menu. Então, tem blog, talks e projects. Eu pensei, bom, na hora de colocar o mobile eu não vou mostrar esse menu desse jeito, né? Inclusive, essa é a versão para tablet, por causa do projetor. Então, na hora que eu diminuo para mobile, ele chega e coloca aquele menucinho ali. E aí, depois, quando eu clico para cá, expande esse menu. Então, essa foi uma solução e é uma solução que tem sido bastante adotada pelo pessoal que tem feito o Responsive. Não sei se é a melhor solução do mundo, mas é uma solução. Tem gente que já coloca o menu mostrando ali então o cara dá um clique só e acessa. Aqui ele tem que dar dois cliques, mas pelo menos esse símbolo que está ali no canto superior direito, ele tem sido um símbolo universal. Eles têm chamado de Navy Icon. E esse Navy Icon, as pessoas já entendem. É como se fosse impressora lá no seu Word para imprimir ou o disquetezinho para salvar. Quando você clica, você sabe que ali tem algum menu. Agora o disquetezinho está virando uma nuvenzinha, né? É, pois é. Então tem o menu, é muito importante e tem a tabela também. As pessoas normalmente não pensam muito bem como será que fica uma tabela no dispositivo móvel. Então tudo bem, eu tenho lá minha tabela no meu HTML que eu consigo enxergar tranquilamente. Pode ter várias colunas, não importa, eu consigo ler aquilo. Qualquer coisa eu dou um Ctrl mais no meu navegador e ele mostra. Mas como que fica isso no celular? No celular fica desse jeito. E aí você não consegue visualizar a informação, qual o primeiro passo, qual que é a situação instintiva, é você dar zoom ali na tabela. E aí você dá um zoom na tabela. E aí você consegue ver uma coluna, duas, você não consegue ter toda a percepção daquilo ali. É muito ruim a navegação, muito ruim a experiência. Depois você vai ter que ficar empurrando para o lado para ver. É péssimo. Opa! Os caras do CCS Tricks eles tiveram uma ideia. Bom, ao invés da gente colocar essa tabela daquele jeito horrível que está ali, a gente pode mostrar numa lista, quem sabe, numa lista vertical. Ou não. E se a gente transformasse aquela tabela num gráfico? E a gente coloca um gráfico pizza. Não é muito mais simples você visualizar num gráfico ali no teu dispositivo imóvel do que numa tabela? Claro, isso é custoso, isso é custoso. Às vezes você não tem uma equipe que fala, olha, na hora que estiver no dispositivo mobile a gente troca de tabela para gráfico pizza. É meio complicado, é caro fazer isso. Mas são alternativas e acho que a gente tem que refletir muito sobre isso. É, o importante é que quando você pensa em módulo fica mais fácil ficar só estudando sobre tabela para saber como resolver esse problema. E aí você vai ter N alternativas, aí você tem que validar com a tecnologia para saber o que é mais custoso, aí você tem que validar com o usuário para saber se atende ao objetivo dele. Então, enfim, tem N situações, você tem que testar todas coisas e essas duas são soluções muito criativas, embora, obviamente, como todas, não resolve todos os problemas, não é a bala de prata. É, o foco é sempre no usuário, então não importa. A gente tem uma tabela e é ruim para ver no dispositivo imóvel, como a gente resolve? Ah, pode ser um gráfico, pode ser qualquer outra coisa, mas é importante a gente ressaltar que o usuário é sempre o objetivo final, como a gente proporciona uma experiência melhor para ele. Às vezes, se eu fizer uma tabela, um gráfico pizza mal feito, que vai ter que carregar três javascripts a mais para só montar a lógica desse gráfico pizza, talvez possa ser um tiro no pé, porque você vai ter que carregar muito mais, o cara que está naquele 3G excelente da TIM vai ficar lá assim, caramba, porra, isso aqui vai demorar mil anos para carregar. Então, ele consegue, é um tiro no pé, entendeu? O meu nem tem 3G ainda, é 2G, lá em casa é 2G. 2G. Já lançou 4G, mas lá em casa ainda é 2G. A gente preparou também essa questão de módulos, existem muitos erros que acontecem ao longo do projeto que a gente não esperava. Inclusive, a gente passa muito por isso. Como a gente gosta de inventar coisas, a gente sempre esbarra nesses bugs, nesses erros. Muitas vezes de browser, às vezes nosso, às vezes a maioria das vezes é nosso. A gente pensou em alguns truques para vocês. Hã? Meu? Alguns erros são meus. Desculpa. E a gente pensou em uns truques bem legais que ajudam a vocês quando vocês começarem a entrar nessa área. O primeiro deles é sobre imagem responsiva. imagem responsiva é a coisa mais legal e talvez que seja mais falada quando você vai adotar o responsive, que é como tratar a imagem. E é muito simples, porque se a imagem já tem largura e altura definida, acontece o tempo todo. Quebra o layout, ela sai fora da coluna. Blog, você vê muito isso. Quantos temas existe que a imagem corta sem sair em cima do negócio? Galeria de... Para você ter uma ideia, antigamente, até hoje você ainda vê isso, muitos e-commerces ainda são em tabelas porque eles querem que seja flexível. Sabe? E hoje em dia, talvez você não precisa mais disso. É um trabalho a ser explorado. E você consegue fazer as imagens se redimensionarem a coluna que ela está. Como você pode fazer isso? Novamente, um código mágico aqui. Nada muito difícil, apenas duas linhas e é autoexplicativo. Se a gente define o máximo de largura que essa imagem pode ter, o que quer dizer isso? Ela vai estar sempre assim, esbarrando no seletor. Se o seletor aumenta ou diminui, essa foi para você falar que eu erro foi meu. Se o seletor aumenta ou diminui, a imagem automaticamente ela vai se esticar ou vai se achatar. Então você consegue fazer a sua imagem sempre manter a proporção, se você se interessar em relação a isso. Você pode não querer essa solução. Qual o outro problema que isso gera? Se você faz isso, automaticamente você está dizendo e disse antes que a altura dela é definida, ela vai ficar toda achatada. ela não vai aumentar proporcionalmente. Para isso, você sobrescreve a altura dela colocando que a altura dela é alto. Ou seja, a altura dela deixa de ser uma altura específica e fica o que for para ser proporcional. Então você consegue ter uma imagem com uma boa qualidade. Isso vale lembrar que exportar a imagem é uma coisa a ser trabalhado, mas existem outras soluções para isso também. É engraçado que, beleza, parece lindo aquela técnica de você só colocar uma linhazinha e de repente todas as suas imagens elas começam a ficar a se adaptar na tela. É muito legal. Mas isso causa vários problemas de performance também se você for parar para pensar. Imagina o seu site, seu blog lá, tem uma coluna de 700 pixels de largura. Então todas as imagens do seu blog vão ter 700 pixels de largura. Imagina quantas imagens você não coloca nos seus posts e tudo mais. Aí, beleza, para o desktop é tranquilo, o cara está lá na conexão cabeada, mas aí chega o cara no 3G dele, da TIM. Então ele abre o site, aí começa... Só para abrir e carregar todas aquelas imagens que estão em 700 pixels de largura, tem, sei lá, 300kbytes, vai demorar muito tempo. Então, essa é uma solução legal, é mágica, mas tem uma solução também bem legal e é uma solução feita aqui no Brasil. Os caras da globe.com criaram um projeto open source chamado Tambor. Então você precisa de um servidor lá em Python e tudo mais e o legal é quando o cara está no dispositivo móvel, ele só carrega a imagem naquele tamanho específico que ele precisa. Ah, então ele está no dispositivo móvel de 300 pixels de largura? Ah, então deixa eu mandar a de 300 pixels, não é de 700, entendeu? É basicamente isso que ele faz. É, e ele tem várias outras sacanagens também. Ele permite que você faça a imagem ficar preto e branco, que a imagem fica em tom de sépia, ou seja, ele consegue aplicar ainda filtro para isso. Isso é muito legal porque não prejudica o carregamento da página para o usuário. Isso é na versão do servidor. É o servidor que faz toda essa geração, vamos dizer assim, e o usuário em nenhum momento ele é prejudicado. Então é muito interessante a forma que eles trabalham isso, é bem divertido. E eu acho que o mais interessante ainda é que é open source. Então, quem for desenvolvedor ou quem for designer de uma equipe desenvolvedor de alguma empresa, você pode passar para eles até contribuírem com o projeto, melhorarem o projeto, adaptarem o projeto. então toda solução que é open source ela ganha um pontinho a mais. É bem interessante isso. Então a gente faz imagens responsivas, isso é um truque bem legal e bem fácil de aprender, mas também tem o lance dos vídeos responsivos. Então quando eu estava lá montando o redesign do meu blog, eu tinha vários vídeos, então são aqueles vídeos que a gente embeda do YouTube, então é aquele iframe, a tag HTML iframe. Então como que você faz um vídeo responsivo? falei, ah, deve ser a mesma coisa que imagem, vou pegar aquele max width de 100% e jogar lá. É, não funcionou. Então eu fui atrás e corri para saber como que a gente faz um vídeo responsivo. Novamente, parece mágica o negócio. A técnica por trás é o seguinte, a gente precisa de um container, pode ser uma div. E aí essa div, eu falo que ela vai ter posição relativa, e eu falo que a proporção dela vai ser de 56%. Então são os vídeos que são mais ou menos assim, né? E aí, dentro desse container eu tenho um iframe. E nesse iframe eu falo que ele vai ter 100% de largura e altura. Então aí quando você redimensiona, ele vai junto com você. Funciona direitinho. É mágica, gente. Mas é só copiar e colar isso aí que vai funcionar. Não me perguntem como, mas funciona. Acreditem nisso. Se você não quiser usar essa técnica, você pode usar um plugin de Aquery que vai fazer a mesma coisa para você. Então, o FitVide é interessante porque é exatamente a biblioteca que ela vai fazer redimensionar o seu vídeo para o container que você precisa. E existe também uma outra que faz muito parecido que é essa FitText que você consegue redimensionando a tua tela o texto que é uma coisa que não tem nada a ver com largura e altura automaticamente o texto também vai diminuindo. E isso é controlado via JavaScript. Então, tem que tomar cuidado. Não é para todo projeto que vale. Às vezes, não é para nenhum projeto. Você tem que saber tomar essa decisão. Só que é uma forma também interessante. Por quê? Você não consegue redimensionar uma tela e ir diminuindo o texto. Isso não é possível. Você tem que fazer como o Zeno fez lá no começo. Botar 700, tanto e tanto. Aí, quando você passar daquela largura ela pode mudar de tamanho sim. Mas não ao longo do Resize. Então, esse tipo de técnica que você está usando você consegue fazer ela ir diminuindo ao longo do Resize. Mas como que a gente testa tudo isso? Beleza, eu vou ter que vou começar a fazer lá meu site responsivo. Eu vou ter que ficar na janelinha lá toda hora puxando e aumentando. Como a gente testa isso? Bom, a gente pode usar o Firefox que é um brazo super legal e é muito simples mesmo para fazer. Então, vamos lá de novo mostrar como funciona. Então, está aqui de novo esse site, esse blog lindo, maravilhoso. E aqui no Firefox eu tenho a opção Tools, Web Developer, Responsive Design View. E aqui eu consigo simular as dimensões da tela. Está vendo aqui? Então, beleza. Eu consigo simular esse tamanho de tela. Consigo simular o iPad na posição Landscape. Consigo. É assim que fica. Ah, e como será que fica no iPhone que está em Portrait? Ah, fica desse jeito. Então, é muito mais simples para você testar. Você não precisa ficar redimensionando janelinha e tudo mais. É, existem vários sites que fazem isso. Existem vários serviços online que fazem isso. mas vai lembrar, são serviços online. Se você tem um browser que já faz isso, te ajuda muito na hora de testar porque você faz isso offline se você quiser ainda. Então, é bom você saber algumas ferramentas. Acho que cada vez mais os browsers vão evoluir para isso. Todos os browsers vão ter essas ferramentas. Com certeza já estão trabalhando nisso. Que é uma realidade. Mas é bacana você ter isso na mão para poder você fazer testes rápidos de estrutura, né? E aí, a gente, a gente, toda palestra que a gente está fazendo junto, a gente tem a mania de a gente tentar criar algum projeto. A gente é meio aficionado por inventar coisas. E aí, a gente ficou, cara, o que a gente pode inventar de responsive, cara? Já fizeram quase tudo, cara. A gente teve uma ideia que no último projeto que a gente trabalhou, a gente trabalhou com áudio. E foi muito legal. A gente tentou uma parada com música eletrônica, com funk. Foi pica voando, assim. Já entenderam o que é pica voando, né? Preciso repetir, né? Obrigado. Pica voando as galáxias é melhor ainda, entendeu? Isso vai ser pica voando as galáxias. É, isso vai ser pica voando as galáxias. Criado em cativeiro. E aí, a gente inventou uma parada que tem a ver com música, com responsive, uma brincadeirinha que a gente desenvolveu hoje. Inclusive, a gente avisou no Twitter e no Facebook que a gente ia vir para cá. A gente chegou aqui três e meia. E a gente ficou três e meia até há pouco tempo atrás trabalhando esse projeto. Então, um monte de pessoa passou pela gente ao longo do dia e foi vendo a gente desenvolvendo isso na mão. Não foi mentira. Também que não é nada. Mas foi muito interessante. A gente descobriu vários erros. E vamos mostrar como é que a gente fez? Então, basicamente foi. Vamos juntar áudio com alguma coisa responsiva. Essa era a nossa ideia. e a gente estava lá na vinda... Isso foi o que a gente fez. Uma sanfona responsiva. Então, tem lá nos bonequinhos, todo bonitinho. E um somzinho rolando atrás. Está lá a base do corró. Beleza, maneiro. E aí, eu começo a puxar minha tecla. Fica voando das horas. Fica voando das horas. Obrigado. A gente queria fazer uma coisa diferente. A gente viu que a música poderia ser um ótimo... um ótimo meio da gente chegar lá. A gente teve essa ideia no voo e a gente chegou em Campinas. Esse cara teve a ideia de não querer vir direto para São Paulo. Não sei por que ele quis passar em Campinas. A gente demorou seis horas para chegar em São Paulo, cara. de ônibus, né? De carro demora seis horas. Tem um amigo aqui. E aí, a gente começou a rascunhar a ideia de tentar fazer várias coisas. Viu que por limitações a gente não conseguiria fazer algumas. Outras a gente não conseguiria fazer a tempo. Então, como eu falei lá no começo, a gente descobre vários erros de browser, o erro meu, quando a gente começa a testar. E aí, o brincar é legal por causa disso. A gente sempre encoraja as pessoas a brincarem mais porque a gente aprende muito. E esse projeto foi muito legal. A gente aprendeu isso. a gente desenhou o Gabriel. Cadê o Gabriel? O Gabriel fez a ilustração desse bonequinho aqui. Aí, eu passei, digitalizei, codifiquei e aí fez as sacanagens todas. O Zeno fez toda a lógica do som. Então, foi muito legal a gente conseguir, através do resize, conseguir manipular o som, né? Quer explicar como é que a gente fez isso? Basicamente, do lado do JavaScript é o seguinte. Só não assusta eles. Não, não. Bom, tranquilo. Então, a primeira coisa é eu preciso detectar o evento de resize. Então, comecei a fazer resize e toca alguma coisa. Então, tá lá a base. Isso realmente parece. Mas eu preciso também detectar que quando eu parar o resize, ele não tem que tocar nada. Isso, no browser, sempre a gente não tem. Já porque a gente não tem um evento que fala assim, olha, parou de fazer o resize. Então, a gente tem que estimular um evento de parar o resize. Uma outra coisa. Quando eu vou pra cá, o som é o som. É outro som. Então, esse tipo de coisa. Cara, foi muito sinistro, cara, pensar nisso. Primeiro, vai achar um som de sanfona na internet. Aí, isso a gente... Cara, vai achar um som de triângulo. Ainda que o triângulo foi fácil. A gente procurou usar a bumba também, só que a gente não achou. Aí depois, beleza. Vai colocar a notinha? Não, não dá. Não dá. Não dá pra ficar esse negócio de notinha aqui do lado. Vai dar muito trabalho. Mas o que a gente tem também trabalho? Como é que foi daquela sanfona? Ah, sim. Então, a sanfona diminuir e aumentar é uma coisa bizarra, assim. Como é que vocês fariam? Alguém aquele desenvolvedor teria uma ideia de como fazer isso aqui? Como fazer a imagem... Fazer isso aqui? Esse negocinho aqui. Tá, foram tantas sugestões que eu fiquei até perdido. O que... Como repetir é... Ah, você eu te conheço, pô. Todo lugar que eu... É verdade. Tá, vamos lá. Ah, eu precisava... Faz aí, por favor, o movimento. Quando a gente está diminuindo, a sanfona, ela está se achatando. Exatamente como o comportamento do fole da sanfona. Que é essa partezinha branca. E quando aumenta, ela também aumenta. Como é que isso poderia ser feito hoje em dia? Uma das técnicas seria você usando o que eu mostrei da imagem responsiva. Concordam comigo? A imagem se adaptando ao container. O problema disso qual é? Eu teria uma imagem enorme. Vale lembrar que a imagem teria que ser muito grande para poder ela fazer isso aqui. Porque se eu tiver um monitor, que nem um monte de garoto tem aí, que é maior do que o meu quarto, você precisa de uma imagem muito grande. Senão ela vai ficar toda estranha. Só que a gente fez uma coisa diferente. A gente colocou uma imagem de fundo. A gente usou um atributo de CSS que chama novo, chamado background size. Então a gente disse que uma imagem pequenininha, ela é 10% da sanfona. Não sei quanto é a sanfona. Então ela sempre é uma coisa. Se a sanfona for maior, o 10% passa a significar mais. Se ela for menor, o 10% passa a significar menos. Ou seja, uma conta simples. Não é conhecimento de código, é percepção. É por aí menos você rascunhar lá e pensar como pode ser feito. Aí a gente fez isso aí, essa brincadeirinha. Fez o Cairinha piscar, que geralmente todos os projetos que eu faço, eu boto para piscar. E criamos essa coisinha bonitinha. Depois a gente vai colocar na internet, vai colocar uma coisa bonitinha, porque foi feito hoje, não deu tempo ainda de criar um título. Nem o nome. A gente está criando a chamada de sanfona. Criativo, né? Criativo, né? Mas assim, essa é a ideia que a gente queria passar para vocês hoje. Então a gente tentou mostrar o quanto de coisa legal tem de responsa, quais são os truques para implementar, como faz. Mas o mais importante é, vamos brincar mais. Hoje a gente passou a tarde toda aqui se divertindo. A gente podia ter ido naqueles computadores bizarros que tem aqueles 20... A gente não jogou nada, né? Não jogamos nada, mas a gente se divertiu muito fazendo isso. E o mais barato de tudo é que isso aqui não usa Media Queries. Aquilo que a gente mostrou para vocês, a gente não está usando. A gente está fazendo pelo JavaScript, a gente está pegando o resize da tela. Então, o que a gente quer deixar claro com isso? Responsive não é Media Queries. Ele é... Só Media Queries. Ele não é só Media Queries. Ele é uma junção de várias coisas que vem desde código, passa por projeto, passa por teste, passa por conteúdo, e você tem que saber trabalhar isso. E eu acho que o mais importante de tudo é, não é a solução de todos os problemas. Acho que a palestra do Horace ficou claríssima em relação a isso. Você tem que estudar para saber qual é a melhor solução para cada projeto, para cada objetivo que você tenha. E é isso. Agora, uma solucionada aqui. Porra, mandou bem também. Obrigado, gente. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês vão fazer absolutamente leitos. E também pode ser depois, se vocês quiserem encher o nosso saco lá com vocês. Designers presentes, por favor, não me odeiem. Seguinte, eu fiz há pouco tempo, até para me atualizar mais, um curso de HTML5 CSS3 online. E o instrutor do curso, ele deu uma palinha assim de Media Query. E, por exemplo, hoje em dia a gente tem telefones com uma resolução horizontal de 1200 não sei quanto por 700 empurrada. E aí, ele... Lá na tag do Media Query, ele recomendou botar a proporção 1, que assim sempre vai forçar a ficar na resolução menor, ao invés de escalar tanto. Só que um dos dois, eu não lembro qual, desculpa, postou um site... Se for correto, fui eu. Não, então, aí é que eu vou levantar a bola. Um dos dois postou um site sobre acessibilidade, defendendo que não se use isso. Mas aí, como que fica no celular? Porque você pega um Galaxy S3, que tem uma tela de quase 5 polegadas, uma resolução quase do tamanho do meu monitor, e vai exibir um site desktop nele. Então, acredito que... O que, se eu não me engano, estava dito no artigo, é que você não pode... Deixa eu até aumentar, ficar em pé aqui, porque é sacanagem para quem está lá atrás. Você não pode limitar o zoom. Ou seja, você não pode dizer para o cara, você não pode dar o zoom máximo, é de 1. Porque cada um tem sua necessidade. Você tem que permitir que o usuário saiba o quanto é o bom para ele. Você não pode tomar essa decisão pelo usuário. Talvez o artigo... Eu posso sair enganado, mas eu acho que o artigo diz que você não pode definir o zoom máximo da sua interface. Porque isso é permitido. Que é o Max... É o Max Zoom? Não, é Max Scale, não é? Enfim, não vou lembrar. Não sei se é essa. Mas você define qual é o zoom máximo que você pode dar na interface. Isso ele critica. Você tem como detectar... Agora está acontecendo muito isso. Os aparelhos novos estão com um zoom muito diferente por causa da densidade. Aí, viu? Você não pode usar o máximo, sabe? Exatamente isso. Então, você pode sim setar o início, que é o 1, para poder você zerar todos os dispositivos em 1 e trabalhar muito bem. Para quem não sabe o que é isso, deixa eu explicar rapidamente. Os aparelhos evoluíram muito em questão de densidade de pixel. O que quer dizer isso? Eles conseguem entregar melhor qualidade de imagens e visual. Isso, para poder... Quando eles começaram a melhorar muito, eles começaram a dar zoom na aplicação. Então, alguns aparelhos, eles abrem automaticamente todos os sites em 1.2 de zoom. Eles não abrem o zoom 100%. Tem outros que abrem 1.5. Então, isso começou a gerar uma dificuldade para desenvolvedor. E, logicamente, para design, deveria estudar muito isso, em como desenhar, em como é que eu vou projetar agora se eu não sei qual é o zoom. E aí, existe uma técnica, que é a técnica de você deixar o zoom inicial, 1 para todo mundo. Todo mundo vai ver certinho a mesma coisa. Só que as pessoas começaram a ir além. Aí passaram um pouco da linha. Eles começaram a dizer que o usuário não pode passar de 1. Ou seja, o usuário vai fazer isso aqui, não funciona, porque ele não consegue dar zoom. E isso é errado. Porque você vai lá, está sem óculos, está bêbado. Está bêbado sem óculos. Imagina. Não dá. Você precisa ter uma facilidade de interação com a página. Então, nunca você deveria usar o zoom máximo. Deveria deixar do usuário, né? O problema é esse pedaço. Entendeu? Exatamente esse pedaço aqui. Você não pode setar o maximum scale para 1. Porque isso é um problema de acessibilidade. Se o cara tem uma tabela, ele quer dar o zoom na tabela, você ferrou o cara, entendeu? Ele não consegue abrir. Beleza? Respondido? Bom te ver, cara. Tem uma perguntinha. Sanfoninha funciona no E? É Macbook, cara. Não tem E. Foi até interessante falar isso. A gente desenvolveu usando dois computadores. Usando o Macbook Air do Zenon. E eu estava usando um... Não sei se você já ouviu falar, um Chromebook. Que é um computador novo da Google. que, na verdade, ele é todo em cloud. Então, assim, não tem... Não é nada. Então, eu tive que desenvolver usando um aplicativo online. Tive que fazer tudo online. Foi bem interessante. Foi bem bacana. Depois eu até vi se eu faço uma coisa sobre isso. Aí não tem o Iê, porque é só o Chrome. Oi. Aqui, ó. Você falou que os dispositivos novos, eles têm uma densidade de pixel diferente. Sim. Por exemplo, o iPad, dá um exemplo. Tem lá 1.538 de largura, se você estiver na orientação portrait, né? Aham. Só que também, se você pegar o desktop, você pode ter essa resolução de pixel. Só que a sua experiência em torno do device é diferente. Como vocês resolvem isso? Por exemplo, eu estou no... Essa resolução é do iPad e essa resolução é do notebook. Mas do pixel mesmo. Tem muitas formas de resolver isso. Uma simples, por exemplo, é que você consegue dizer que ele está em portrait. Você consegue dizer que ele está... Você consegue saber o device orientation, você consegue saber que o bichinho está em pé, ou o bichinho está deitado. E o computador, você até consegue fazer isso se for um Mac, mas o computador normal, você não conseguiria fazer isso. Você também consegue fazer o Media Quartz através de densidade. Você também consegue pegar como diferenciação. Então, você tem... Se você começar, for no W3C e estudar a documentação desse código, se você for desenvolvedor, ou se você for designer, eu também acho que deveria conhecer isso. Porque eu acho que design tem que saber como é produzido. Se eu não... Um cara que desenha cadeira, ele não pode desenhar cadeira sem não saber como é que é feita a madeira. Ou qual é a melhor madeira que ele vai usar. Ele precisa conhecer como é que é um pouco da produção. Ele pode não produzir, mas ele precisa conhecer a produção. Até para saber como explorar melhor. É assim com o HTML5 agora. É assim com a animação em CSS agora. O designer tem que estar próximo disso. Embora essa coisa de tratar meio distante, eu acho um pouco perigosa. Então, sim. Se você for no W3C, você vai ver que existem N formas de você colocar... Mostra aquele codinho do vermelho e amarelo do que está no Sublime. Por favor. Enfim, bem simples. Ah, você não consegue diminuir. Tá, enfim. Essa coisinha aqui, ó. Ah, mas é só isso aqui a parte mesmo que eu quero mostrar. Esse end aqui, que tem aqui. Esse end, você consegue usar LN várias vezes. Então, você consegue dizer, eu quero o cara que esteja menos de 700 e esteja com esse tipo de densidade e seja screen ou seja print. Você consegue botar muitos E's e vai diminuindo. Aí você consegue chegar nisso. Para quem não tem essa paciência ou para quem não... Negócio, se você procurar na internet Responsive Snippet, você consegue achar vários sites que já tem prontos códigos para os dispositivos. Então, já poupa tempo, tá? Quem não for, não gostar dessa coisa de código porque é maligna. Mas não tem problema. Existem formas de você pegar isso pronto. Não é um problema. Mas tem como resolver e tem como chegar nesse carinha, sim. É possível. Eu só queria complementar aqui. Isso é uma preocupação legal de você ter. Porque é muito legal você abrir... Você tem experiência de abrir um iPad que tem uma densidade de pixels maior e conseguir ver os sites de um jeito super legal. Mas eu acho que para a maioria dos projetos eu não sei se eu investiria tempo nisso. Para ser sincero, eu acho que tem muita coisa mais importante para a gente se preocupar do que, sei lá, tentar melhorar isso. Porque assim, se a gente for olhar o nosso Analytics e é o Analytics que diz tudo. Talvez o teu Analytics diga que o iPad com tal densidade de pixels seja o dispositivo mais acessado. Ou não. A maioria do... Se você abrir o Analytics, você vai ver... Ah, não. O dispositivo móvel tem 5%. E desses 5%, só 30% é de iPad. E dos 30% de iPad, só 30% é de densidade de pixels tal. Então, eu acho que talvez investir o tempo em outras formas, melhorar como o seu bloco vai daqui para cá, eu acho que talvez seja mais interessante. Só para concluir essa parte, a questão não é... É exatamente como ele falou. Não quer dizer que você abandona esse assunto. E sim que você tem um monte de coisas antes que você consegue se dedicar para poder melhorar antes de chegar nisso, para melhorar a experiência do usuário. Eu queria saber de vocês como é que funciona essa questão no design responsivo de esconder o conteúdo em certos momentos. Se vocês são a favor ou contra. Eu ainda estou indeciso em certos momentos. E como é que funciona o tamanho... Como é que a gente poderia arrumar o tamanho da imagem para certos tipos de dispositivos? Porque quando você está... Como vocês falaram, como você está em uma desktop com a internet bombando, beleza. Agora, quando você está em um dispositivo móvel em uma 3G, eu acho que você não deveria usar a mesma imagem do mesmo tamanho. Parece que tem alguns plugins aí que dá para a gente usar e se tem alguma outra alternativa aí para a gente poder arrumar isso daí. Esse lance de esconder ou não conteúdo é assim, muito importante. porque... Mas assim, a resposta é muito simples. Pega um site que você acessa direto, não sei qual. Pega um site lá, o site X. E aí você está lá no seu desktop, todo dia você vai lá, faz diversas tarefas nesse site. Aí de repente... Ah, peraí, deixa eu abrir esse site no meu dispositivo aqui no meu celular. E aí você vai fazer tal tarefa e de repente não tem o botão. De repente... Ah, eu não consigo compartilhar minha foto no Facebook e no mobile. E aí isso te frustra de um jeito absurdo, entendeu? Então, esconder conteúdo nunca é legal. Nem que seja um botãozinho ali, é sempre muito delicado. O tambor. Ah, e sobre o lance da imagem, o tambor é uma saída legal. Aquele projeto que eu mostrei na Google.com. Ele consegue, através do servidor, gerar a imagem lá. Então não tem... Não pesa nada no client, porque 80% de todo o peso de uma aplicação está no client. No client-side, no front-end, no HTML, CSS, JavaScript. Então, o tambor talvez seja uma saída muito boa. Mas existem muitas outras saídas também. Eu tenho aquele momento de igreja evangélica que a gente sobe no palco e conta a nossa própria história para emocionar. Eu tenho duas coisas com isso. Primeira coisa, antes da Google.com permitir que... no Globo Esporte, permitir que o tempo real fosse assistido via mobile, eu sofria muito com isso. Porque eu viajava direto, eu queria ver o jogo do fogão lá, eu vi lá. Fogão sempre ganhando de 25 a 0. E aí, tipo, o que acontecia? Beleza, tem um link lá, assista em tempo real, Botafogo e Olaria. 3 a 0 Olaria. Você clica e é uma página de erro. De erro mesmo. Erro? Erro. Aquele erro lá do browser. Por quê? Porque a página não podia acessar do VidaSkTop porque tinha lá ou assista agora que era em flash. Ou seja, se você não tem flash, ele não pedia para você, ele simplesmente não deixava você acessar. Aí sim, esconde o texto, não deixa eu ver, porque você está me frustrando mais ainda. Mas não é o ideal. É uma solução totalmente paliativa, ela não resolve o problema, ela vai me frustrar de qualquer forma. Eu vou tentar procurar no concorrente, isso é óbvio. Atualmente, você já consegue acessar. Então, assim, é horrível você esconder conteúdo. Você tem que permitir, sim, que a pessoa veja tudo. Agora, uma técnica muito bacana de design para isso é o card sorting. Que é o quê? Você pega os assuntos que existem num site e você coloca em pequenos cartões, pequenos post-its ou pequenas folhas. E você faz um teste com usuários e com a equipe, com você e com outras pessoas que você puder, para poder você definir quais são os assuntos ali mais acessados e como eles seriam divididos pelos usuários. Então, você consegue ter uma ideia de onde estaria agrupado para poder você saber onde você coloca na versão mobile e o que você consegue priorizar. Então, a partir do momento que você consegue fazer esse tipo de técnica e tem várias outras, você consegue saber o que eu preciso mostrar para o usuário na frente do mobile. O que eu tenho que priorizar para o usuário. Então, é isso que o designer tem que fazer de importante. Definir persona, definir qual são, qual é o gol da persona específica, qual é o cenário dessa persona, qual são os epics dessa persona, ou seja, o que ela quer fazer na minha interface e como eu ofereço isso a ela e como eu faço isso via mobile também. É um outro estudo. E o esconder, acho que é exatamente o que você cai nessa frustração. É o que tem hoje no Facebook via iPad, por exemplo. Eu não consigo bloquear uma comunidade no iPad. Eu não sei como é que faz isso. Eu não consigo achar. Aí as pessoas mandam aquela foto lá do Chapolin, sei lá o quê. Eu não sei clicar naquele negócio e falar, não quero receber mais negócio. No iPad, eu não sei fazer isso. eu não acho, eu não sei ver. Por exemplo, com certeza o Facebook, espero que tenha sido por isso, ele conseguiu descobrir que aniversário das pessoas é uma coisa que não é tão importante no Facebook. Para você ver o aniversário, você tem que entrar lá, clicar em amigos, clicar em eventos e aí você vê as pessoas junto com eventos, nem faz essa separação. Cara, eu estou deixando de dar parabéns para todo mundo porque eu não faço essa coisa e eu só estou acessando pelo iPad. Então, esse tipo de coisa é meio complicada, sabe? Você tem que fazer estudo, tem que, mas tem que tomar muito cuidado para não frustrar o usuário porque é ele que paga as contas no fim da... No caso do vídeo, você tem a solução em HTML5. O nosso amigão ali está fazendo o playerzinho em HTML5, não está? O jovem nerd aí, fake aí, Paraguai. Então, assim, você consegue fazer em HTML5, sim. Hoje em dia, você consegue fazer isso de forma bem segura. Não é um problema mais. Já deixou de ser há um tempo. Está bem. Entendeu? Já é possível. Oi. Meu nome é Denis. Eu vi que vocês falaram bastante do desenvolvimento de site, de projetos. Eu acompanho um pouco o trabalho do pessoal do Foundation e eu vi que eles já estavam fazendo projetos na área de e-mail. E eu queria saber se vocês já trabalharam alguma vez e o que vocês imaginam nessa parte. Porque eu já tentei projetar alguma coisa e nessa parte de e-mail é bem mais difícil do que na parte de navegador. Cara, assim, e-mail é o diabo na terra. Sabe disso, né? Eu quero ter o meu filho, cara, fazendo qualquer coisa na vida, mas não trabalhando com e-mail. Sabe o Joshua, filho do mal? Sabe esse filme? Ele é o e-mail, cara. E-mail? Como é que a gente pode... Eu não concordo muito. Eu acho legal o teu estudo. Pesquisa é excelente porque eles vão já construindo o caminho que a gente vai ser estável daqui a 10 anos. Eu acho ótimo as empresas fazerem isso. Já cheguei a testar, sim, esse e-mail responsivo. Mas, cara, e-mail até agora não aceita nem fonte face, cara. Existem alguns gerenciadores de e-mail, para vocês terem uma ideia, não aceita nem se é o padding, que é um atributo em HTML para a tabela, que é a coisa que é feita nos e-mails. Como é que uma coisa que não aceita um próprio atributo HTML de tabela vai aceitar uma coisa super responsiva de CSS3? É um sonho, é uma utopia. Hoje é uma utopia. Não sei se hoje é uma utopia, acho que é paradoxo eu falar isso, né? Porque hoje é utopia. Hoje não é uma realidade, mas para frente pode até se tornar o que seja. Eu acho que hoje em dia a gente tem que se focar, eu praticamente penso assim, e-mail marketing, para mim, eu pego o template pronto. Eu assumo isso com toda a felicidade do mundo, acho que você tem hoje em dia mais de 40 templates do mailchimp, por exemplo. Cara, eu acho muito difícil que a tua mail marketing seja diferente daquilo, de um deles. E a adaptação também é muito fácil ali. Então você consegue a partir do momento criar essa inteligência de mail marketing muito rápida. Eu, por enquanto, hoje eu não investiria em fazer nada responsivo, porque os gerenciadores são muito limitados, muito limitados. Infelizmente, nós estamos com o tempo explorado, essa vai ser a última pergunta, use com sabedoria. Boa noite. Eu acho que é uma pergunta global, eu estou vendo todo esse conteúdo, essa informação, e isso demora um tempo para ser ingerido. Fico até com medo agora de desenvolver algo e não usar isso, mas qual a dica, um caminho para começar a aplicar isso sem o impacto e deixar de produzir? Qual é o caminho para começar? Qual é a outra palavra que você falou? Aplicar isso tudo sem deixar de produzir e fazendo isso aos poucos, o que é prioritário? É, assim, você com certeza vai gastar um pouquinho mais de tempo para fazer isso. fato, você, beleza, você tem seis horas para fazer um site, mas se você quer fazer ele responsivo, talvez você gaste sete horas e meia, ou talvez você use o Bootstrap e com um simples script, um simples CSS, o negócio já fica magicamente responsivo. Então, eu acho que um caminho é usar algum framework que já faça isso para você de início, mas futuramente aí você começa a estudar melhor e tal, você vai acabar sendo mais produtivo ali, aplicando o seu próprio framework e tudo mais. É, uma dica que eu dou para quem não gosta de framework, acho que talvez seja um tiro de canhão, que também tem esse outro lado, ou tem algum problema de compatibilidade, enfim, é você fazer exatamente o que a gente falou lá, que é separar para os módulos. Melhor forma, quer começar com coisa pequena, sem, tira, faz um módulo por semana e coloca ali bonitinho. Aí, quando você achar que já está seguro, fez um teste e o teste foi bacana, aí você vira a chave. Então, assim, faz um módulo por semana. Ó, essa semana eu vou trabalhar no grid, fica só no grid, estuda design, estuda o protótipo, outra semana eu vou estudar só a fonte, faz uma por semana, em dois meses você tem o teu projeto já fechado. Então, assim, tem como fazer e não pensa em tudo, não pensa em forma global, pensa por módulos, depois você junta tudo e vê como eles vão se comunicar, porque a interação da pessoa é por módulos, ela clica numa coisa só e um módulo pode ser o fracasso da tua aplicação, como vários exemplos que ele mostra de e-mail, input que você clica e não consegue comprar, tem várias formas. e se você começa a fazer um bonitinho, você consegue dar mais atenção, se focar mais e perde menos tempo, você não para de produzir. Para fechar, eu queria dizer um super obrigado para vocês, porque eu, sinceramente, achava que ia ter três pessoas aqui e esse negócio está cheio, então valeu mesmo cada pessoa que está aqui até 11 horas da noite. A gente adorou trocar ideia com vocês e qualquer outra dúvida que vocês tiverem, por favor, venham conversar com a gente e é isso, brinquem mais. Obrigado.